Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Helix, se trazendo para o canal mais um vídeo de Royal Arena. Então bora lá pessoal, vamos dar sequência a esse jogo incrível agora pessoal. Vamos lá pessoal, estou ajustando as coisas aqui, acho que a câmera está um pouco boa aqui. E vamos permitir aqui deixar em câmera grande e vamos ver todas as coisas que temos. Então pessoal, eu vou abrir aqui com vocês alguns baús, vou primeiro mostrar novas cartas que eu coletei, estamos no nível 3 ainda. Temos aqui o Necromante, o Sinner, o Berserker e o Linduinkin aqui mais ou menos. E as bolas, temos os tiros aqui né, que dá para a gente upar também, só que eu não vou upar agora. Vamos abrir essa caixa de 12 horas, caixa épica. Então conseguimos 170 de moeda, que bom, ajuda bastante já. 98, um especial officer que eu não sei o que significa isso. 4 dinamites, ok. Lancer Bolt 6. Droids 9. Futsolder 7. Ok, 6 ali. Trolls, carta rara do Troll, então conseguimos 6. E um dragão, conseguimos um dragão aí, uma carta épica, que eu vou ver se eu vou utilizá-la. Vamos abrir esses dois também que é bom. Ótimo. Bom, nada ruim. E mais um aqui, depois eu tenho que abrir o do rei ali. Hoje vai ser um vídeo mostrando principalmente baús. Então bora darmos continuidade à insanidade dos baús. Colocar esse de 8 horas para abrir né. É da Arena 1 ainda. Estamos na Arena 1. Vamos tentar coletar 10 aqui para colocar o bendito. Agora o dragão. O dragão é 4. Vou adicionar. Adicionar a carta de batalha. Deixa eu ver onde eu vou colocar. Vou colocar nesse aqui que eu não utilizo muito. Deixa eu ver aqui. Vamos upar. Esse aqui. Vamos upar o necromante aqui para o 2. Não. Aqui quanto é? 400. É muita coisa. As épicas são muita coisa para upar. Não temos 400 não. Temos aqui 200 para esse bendito aqui. E conseguimos 66 aí. Quase para alcançar outro nível. E bora. Bora aqui. Irmos para uma batalha. E se arrumar o troll. O troll dá para a gente evoluir né. Nem ver. Então vamos lá. Na Arena agora. Vou colocar. Começar com. Este. Este. O dragão aqui. Vamos lá. Vou usar o Troll agora O Troll e os droids aqui E esse daqui no outro Um já foi destruído Chacumular, vou pegar o nosso dragãozinho Bom, aqui não precisa de nada Mas eu vou jogar Só por desencargo de consciência Mas já era Perdeu, nosso amigo perdeu João, Emanuel Beleza, você está aí no vídeo Boa sorte Muito obrigado Boa partida para você Vamos pegar o baú Não tem como Tem que pegar esse baú Conseguimos três Vamos lá Boa parts Boa partida Essa batalha tá grande E lá vai os exércitos Isso aí já era Vou tacar o principal mesmo Que é o principal que vai ruir primeiro Já era Esse daí já perdeu Uma rara Vou descartar né Porque a gente não tinha A gente não tem mais espaço Vamos ter que descartar Então conseguimos Seis Faltam mais quatro E mais uns pontinhos Acho que a gente passa pra arena número dois Já Essa música me lembra do Indiana Jones Escolhendo o inimigo Indica de Pasteiro O renome tá Demais aí Joga, joga com vontade Isso Agora eu quero ver Alcançar tudo isso daí Deixa eu ver Eu vou deixar carregar O troll O troll O troll vai esse daqui Vai esse daqui Não vou fazer mais nada Já vai Antes do cara chegar Já vai destruir Vamos colocar uma coisinha pro cara Aqui ó O rostinho Vou colocar bem esse aqui ó Ah meu pai As caricaturas que tem No carro do alvo Ai ai Essa foi boa Gostei muito ali Muito mesmo Mais três aí Então Arena dois Desbloqueado Vamos para a arena dois E o level três Tá ali Aqui eu vou Upar o nosso troll Vamos lá Vamos para a arena dois No primeiro teste Só precisa destruir agora Um trequinho só Pra ganharmos aí A caixa E encerrarmos o vídeo Arena dois Na água Bonita essa arena Meu interesse aqui Não importa se perder É só conseguir uma caixa agora Uma caixa não Uma torre Uma coroazinha né Meu único objetivo Uma coroazinha né A gente conseguiu três Bom né Mas se não Já era Conseguimos as três De novo Isso que é Que é tacada de mestre Vou usar o mesmo Rostinho de novo Yeah Muito bom Parabéns Boa produção Isso aí Não Não temos Como pegar as caixas Temos Três da arena um Ainda é bom E vamos abrir A grande caixa Opa Zumbis Nova carta aí Ótimo Isso aqui é uma mosca Eu acho Bastante caixa Graveward aí Não sei o que é isso também Meu Muito bom Conseguimos Três decks De carta nova aí Ó Duas é Uma rara Outra épica Uma normal aqui Que eu acho que eu vou upar Vou upar antes de encerrar o vídeo E passamos pro nível 4 Não Obrigado Deque de cartas Arena Arena 2 A gente conseguiu já 1 2 Deixa eu ver a arena 1 Arena 1 Faltou apenas Duas cartas Pra gente Duas mesmo Conseguimos Praticamente Todas Quem sabe Não saia nesses baús aqui Aqui só faltam Três cartas Também Depois a gente aprende mais Três cartas E mais algumas ali Ó Estamos de parabéns Conseguimos Todas Deixa eu ver aqui Vamos ver Vamos continuar o pano 50 5 5 Opa Mais uma vez Opa Upado Então é isso aí pessoal Ficando por aqui nesse vídeo Espero que tenham curtido Um abração a todo mundo Até a próxima Fiquem com Deus Fui